B.J. Oficial Assalte Rolê Guinho Pensa que me engana, mas eu sei sua fama no meio da banca Todo mundo te conhece, mas não sabe não Tu é mó malanda, perde a postura de santa Não se acanhe no final das contas, me pede mais porra Se você me chamar, eu não vou negar É só tu deixar no sinal Não pode explorar, que se for postar Vai ser só nos melhores A ver se eu não me esqueço Da sua sentada no pedido maloqueiro Ver você que caninho puxando seu cabelo Ver eu te empurrado e sua perna tremendo De seu nome esqueço Da sua sentada no pedido maloqueiro Ver você que caninho puxando seu cabelo Ver eu te empurrado e sua perna tremendo De seu nome esqueço Cê é louco hein DJ Guinho Tá com a mão abençoada mesmo hein cachorro Não tô te entendendo Sem fazer nada A minha ex acabou de voltar a ser atual Eu que jurei que não voltava Quebrei a cara Surtada Não foi o coração que amoleceu Mas o que o sarro desceu Minha pica endureceu Bateu saudade Não tava nos seus planos e nem nos meus De repente aconteceu Não foi o coração que amoleceu Mas o que o sarro desceu Minha pica endureceu Bateu saudade Não tava nos seus planos e nem nos meus De repente aconteceu E aí DJ Guinho Esquece fio Tá estourado hein cachorro Ela se apura com nós que tá com o bolso burrado Todo dia é uma conquista Tem Porsche BMW Sábado é uma por aí Que vier a tudo grato Essa vida é uma loucura Mas quem diz que eu lavo Balneário Camboriú Jete na carretinha Desfila Miami Blue Jete com sete é quatorze Mais sete é vinte e um galete Mandou pro recalque Pai do Maruco Camisa de time, ouro no pescoço Dinheiro no bolso, sentou chavão Cê sai de ar de curta, cabelo Comprado de caro, lava na vão Se é praia de água, doce Brasília ou Porto Alegre Da Marina pega lancha Não posso esquecer do gel Bandido não dança, dança Bandido jingo e balança Elas que mexem comigo Na intenção de ir pra cama Bandido não dança, dança Bandido jingo e balança Elas que mexem comigo Na intenção de ir pra cama Nossa amiga, acabei de ver o pai Viu o Gabi passando de moto Ai, acho que eu tô apaixonada Assalte rolê A partir de agora O MR tá no toque E aí DJ Guinho, manda pra ela Tchau 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 Tchau